Dezembro vem o Natal, os presentes mais bonitos, as lembranças mais humanas Pra seus entes queridos todos vão comprar Na Pernambucanas, em todos os lares, a paz seja total E mais os nossos votos de um feliz Natal, feliz Natal Momento especial, os amigos vão chegando, a família reunida O amor e a esperança vamos celebrar A emoção da vida, que essa noite seja uma festa musical E mais os nossos votos de um feliz Natal, feliz Natal A emoção da vida, que essa noite seja uma festa musical E mais os nossos votos de um feliz Natal